Ô mano, que rodada mais alucinada Só clássico sinistro, cheio de virada Sampi Bragantino não é clássico não E ainda assim foi puro suco de emoção No Rio o Vasco deu-lhe a banda Fogão levou de quatro e se apagou a chama Bahia é o craque que comanda E o pirata da colina põe na lona Nem gol de bike adianta Seu assunto é pipocar o Botafogo ama E foi de farta, o conflito mancina e voivoda Foi pra botar, ó pra prima e viradão do forta Só que o Ceará no finzinho um pênalti anota Pra empatar e endoidar com o bandeiraço do seu pança Que jogo, três pra cada fica na lembrança E o Grêmio frau no pobre santa Bavon abriu as asas e começou a pampa O Havaí, meu barça, já chegou na tara Figueira distraído, tomou dois na cara E no Atletiba deu um empate mal Quase que um gol contra deu uma emoção E o esquadrão virou foi janta Tupico Tomou-lhe uma virada, Osvaldo é sacana Bahia tá de pé na pampa Depois que a tropa do Tadala deu na lomba E o Vitória tá as pampa O City era o falso, esse daí a banhinha Como é que tá, pai? E foi de arrepiar, pai, o Corinthians foi sinistro Ai, calica com o golazo do Hendrickinho Quem pega o Menor, Abelão E tá tranquilo e com o Abel e a Croca Vai clama, vai clama, vai clama, vai clama Que é no final que o coro canta Não foi lá buscar e o Verdão desanda Com dois a mais uma alavança Quando pensou que o jogo era queimada virou sonar Com o cigarro é GG E com o goleiro novo